Vamos sair do axé e vamos falar agora dos nossos colegas do SBT. Por mais que o SBT esteja negando através de sua assessoria, através da direção, que vai acontecer um reality show dentro da emissora, a informação que eu obtive é que sim, vai rolar um reality show lá dentro. A gente tem até imagem do novo estúdio, uma imagem recuperada pela nossa produção, pra trazer pra vocês aí de casa do Bom Dia a Você. Câmera espiando a Rede TV. Câmera espiando, aquele famoso drone da Rede TV, entendeu? A gente foi atrás da informação e o que eu obtive é o seguinte, Li, que realmente a ideia do reality show é uma ideia que o Silvio Santos gosta, que o Silvio Santos quer trazer pra realidade novamente do canal, mas que ele não quer utilizar o nome Casa dos Artistas. Ele quer fazer um reality show, um reality show diferente, utilizando algumas ideias dos Estados Unidos, mas um reality show com os artistas. Porque tá dando certo o reality show, né? Não, e Casa dos Artistas foi antes de Fazenda. E aí o SBT parou por causa dos artistas, Fazenda começou bombando no mesmo formato, é a mesma coisa, assim, artistas dentro de uma condição de confinamento, colocando ali as suas vulnerabilidades que a gente não tá acostumado tanto a ver, o artista ver o artista na vida ali, sabe, no dia a dia. E isso pega muito pro público porque o público tem curiosidade. Então assim, a Fazenda explodiu, um formato que na Casa dos Artistas tinha começado e tinha dado muito certo. Eu não sei por que não continuou. Cara, eu acho que foi por alguma ideia do Silvio, né? A gente sabe que o Silvio tem algumas ideias que são só deles, só dele, né? Ele, pra quem trabalha lá, sabe. O Silvio Santos, quando dá cinco minutos dele, ele falou opa, quero mudar, vamos mudar, vamos mudar. E acabou tirando a Casa dos Artistas, que foi revolucionário, né? Se a gente parar pra ver, cara, Big Brother, como você disse, a Fazenda, tudo começou depois da Casa dos Artistas. O Supla era pegador na Casa dos Artistas, pô. Você lembra disso? Pois é, a Bárbara, a Bárbara não é paz, não. Que namorou o Supla, pô. Não, não foi a Evans, não. Que eu amo, que é atriz, uma super atriz, que também é muito circense, ela, nossa Bárbara. E ela ficou com o Supla na Casa, eu tenho certeza que é essa Bárbara. Eu sei quem você tá falando. É a loira. Sim, o cabelo meio cacheado. E ela é maravilhosa, assim. Ela bombou muito a carreira dela, deslanchou. Foi justamente depois da Casa dos Artistas. Cara, existem os burburinhos dentro da Fazenda, que eles estão buscando, saindo um pouco rapidinho, só pra trazer uma informação exclusiva. Eles estão buscando alguns nomes diferentes, nomes polêmicos, porque não tem agradado muito a cúpula da Record. As últimas edições do reality, segundo as informações que eu tenho dentro da Record, é que não tem agradado a cúpula. E aí a gente trouxe a informação da Deolane, e eu fiquei sabendo que o Arthur Duval, mamãe Falei, foi convidado. Já pensou Arthur Duval e Deolane na Fazenda Juntos? Os caras querem tacar fogo em tudo, não querem? Nossa. Já pensou a situação? Penso não. Que coisa de maluco. Pra quem não sabe, o mamãe Falei foi aquele cara que foi lá, o político, né, que foi lá pra Ucrânia, fez aquelas brincadeiras totalmente infelizes, e a Deolane extremamente polêmica, né? Isso só foi um pitaquinho que eu trouxe pra você aí, porque eu fui atrás de informações no final de semana sobre os realities que estão acontecendo. voltando pra parte do SBT e do Silvio Santos. O Silvio Santos passou, obviamente, com suas filhas, e nós temos imagens do Dia dos Pais do Silvio Santos, que tá muito bem, obrigado, graças a Deus. Olha ele com as filhotas.